Ei, censuradas! Nada como um bom romance lésbico pra entreter a gente e fazer a gente sonhar acordada, né? Melhor ainda se ele for brasileiro. E ó, não para por aí, viu? A dica que eu trouxe hoje pra vocês, além de ser uma estreia de setembro de 2020, é ideal pra quem curte romances bem curtinhos pra serem devorados em menos de 30 minutos. E aí, é disso que você gosta? Se sim, já deixa o seu like e fica comigo até o final, porque vai valer a pena. Atenção! O romance lésbico brasileiro que eu vou apresentar pra vocês hoje é para maiores de 14 anos. Por conter conflitos familiares, insinuações sexuais e relação homoafetiva. Ele gira em torno de uma música, mas não é qualquer música, não. É a música do casal protagonista. É aquele tipo de música que você sente como se fosse um lugar, ou então um estado de espírito, sabe? Bom, logo de cara, eu achei muito interessante como o autor usou a rádio logo na primeira página pra ambientar o leitor em relação a onde que se passa a história, que a propósito é em Recife. O que é muito interessante porque sai daquele eixo Rio-São Paulo, né? Às vezes dá até pra ouvir o sotaque de Recife na mente de quem lê, né? As gírias, a forma de falar. Na trama, duas jovens mulheres que se tornaram amigas aos 8 anos de idade sabiam desde cedo que o que sentiam uma pela outra era amor. Elas viveram momentos únicos juntas e sempre que estavam lado a lado, elas sentiam como se não houvesse mais ninguém no mundo além das duas. Vocês já tiveram essa sensação? Me conta aqui nos comentários. E se a resposta for sim, é porque você também viveu um grande amor como o delas. Então essa história vai fazer todo sentido pra você. Acho que todo mundo sabe o que o primeiro amor faz com a gente, né? Ele nos deixa naquele estado mágico. Mas, infelizmente, ele costuma acontecer quando a gente ainda é muito imatura e as circunstâncias, né, acabam muitas vezes levando ao término. Mesmo assim, Sabrina nunca esqueceu Jolie, seu grande amor. O que elas viveram há 10 anos está sempre nas suas memórias quando ouve a Rádio Cidade e a trilha sonora de tantos momentos bons. La Isla Bonita, da Madonna. Você deve conhecer essa música porque ela é bem famosa, mas caso você não conheça, dá uma olhada na internet que vale a pena. Certo dia, Sabrina é praticamente obrigada pelo pai e pelo irmão a ir em uma festa de Natal super chata e formal em um clube. Ela já estava, assim, preparada, né, se conformando pra ter uma noite super entediante quando o inesperado a confesse. Um reencontro perigoso de uma paixão que começou na adolescência e nunca teve um fim. Mas depois de tanto tempo, tantas fases, tantas mudanças, será que a intensidade ainda é a mesma ou as coisas mudaram totalmente? Será que é possível reviver esse amor ou já passou tempo demais? Será que as duas ainda estão livres ou já ataram laços com novos amores? Bom, pra descobrir, só vocês lendo ao ponto La Isla Bonita, da escritora Rafaela Vieira. Ele é super curtinho, contendo apenas 17 páginas, que podem ser lidas em cerca de meia hora. Então é ideal pra aquele momento ali de descanso no meio do dia, ou então pra quem gosta de ler, mas não tem paciência pra livros grandes, ou até mesmo não tem tempo pra isso. Além disso, ele está disponível gratuitamente pelo Kindle Unlimited. O Kindle, pra quem não conhece, é uma plataforma de livro online, que você pode ler no seu próprio celular, ou no computador, enfim, onde você preferir. Então é super fácil de você levar pra qualquer lugar que for, sem ter a necessidade de carregar um peso a mais. Porque o seu celular, imagino que você leve pra tudo quanto é lugar, né gente? Eu mesma adoro levar os meus livros do Kindle pra viagens, pra praia, ou mesmo pra cama, quando eu vou dormir. Porque aí eu fico lento e nem preciso deixar a luz ligada, porque o celular já tem a iluminação dele, né? Eu deixei aqui na descrição desse vídeo o link direto pro conto Leisla Bonita, e lá mesmo você pode adquirir o Kindle Unlimited, e ter acesso a diversos livros gratuitos. Inclusive, muitos deles que eu já indiquei aqui no canal. Se você não viu, clica aqui no card, tá bom? Tem várias opções LGBTs incríveis. Ou, se você não quiser adquirir o Kindle Unlimited, não tem problema, você também pode dar o conto pagando R$2,99 apenas. Tudo isso você pode fazer pelo mesmo link que eu vou deixar aqui embaixo, tá bom? É super simples. Chegando lá, você decide tudo da melhor forma pra você. Lembrando que estes valores são pra um momento em que eu gravei este vídeo aqui. Então, pode ser que ocorra alguma alteração do momento que você está assistindo. Ah, um detalhe super especial é que se você gostar desse conto de amor entre a Jolie e a Sabrina, você vai adorar saber que ele faz parte de uma história maior que vai ser lançada muito em breve, e que é um spin-off de outro livro da Rafaela Vieira, chamado Época de Morangos. Então, prepara o coração, porque ainda vai ter muito desse romance pra gente descobrir, né? Bom, por hoje eu fico por aqui. Lembrando que eu trago mais dicas lá no meu Instagram, tá? E também no meu clube de canais. Então, pra me acompanhar bem de pertinho e não perder nenhuma das minhas dicas extras, me segue lá no Instagram e clica aqui no botão Seja Membro, que está aí embaixo desse vídeo, que vai te levar pra o meu clube de canais, que tem vários conteúdos exclusivos. É só você escolher a melhor assinatura e participar. É isso. Um beijo e te vejo por lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho